Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo aqui com... Vai ser uma rodada máxima, mas inicialmente eu não desafio, então por isso que o desafio da galera Que foi do Carrington Games, e ele colocou muito simples Só que eu li e falei, pô, dá pra fazer um vídeo e é por isso que eu tô fazendo isso aqui Que foi, ideia de desafio, use só as melhorias que tu acha mais bonitas visualmente E eu vou fazer isso, só que eu vou fazer uma espécie de rodada máxima Como que eu vou fazer? Eu vou colocar um macaquinho de cada Por exemplo, eu vou pegar o Dardo Tier 5, tá? Eu não vou fazer para um Então eu vou pegar o Tier 5 que eu acho mais bonito e eu vou colocar um de cada um Eu vou fazer uma rodada máxima disso Só farmar que eu vou me permitir colocar várias fazendas pra dar uma acelerada E aí a gente deixar defender E aí eu, pro herói, eu falei, pô, qual é o herói que faz tempo que eu não uso? O Cogitei Adora, que eu falei assim Herói que faz tempo que eu não uso, que tem skin bonita Aí o Cogitei Adora na skin base E também tem a Void Adora, que eu acho que é o nome, que é muito bonita E aí do lado eu vi a Izzy, falei, pô, a Izzy tem duas skins que eu acho maravilhosas De gatinho, eu gosto mais de gatinho por causa dos arranhão e tudo mais Mas essa skin é lindíssima Eu falei, pô, ainda é boa em rodada máxima Então é por isso que eu trouxe ela, já vou começar com ela aqui Só que aí, guys, eu vou dar essa skipada monstra aqui no começo Só pra farmar mesmo Não vai precisar farmar igual um boss, né? Vai ser só o Tier 5 de cada torre Talvez, aí tem um Tier 5 com o outro caro Por exemplo, deixa eu ver aqui Pô, pior que Eu não sei nem dizer, mano Eu acho o Deus do Sol da hora Mas eu acho que eu prefiro o Lenda na noite, mano É que o Deus do Sol É que eu tô pensando no Deus do Sol vingativo O Deus do Sol vingativo é muito da hora Pô, eu vou ter que fazer um Deus do Sol vingativo, né? Devia ter vindo o Diadora Guys, decidi Eu vou mudar Eu vou vir o Diadora E vou fazer Deus do Sol vingativo Ó, eu já tô com 2 milhões Já dá pra começar a fazer o Deus do Sol vingativo O único problema é a Dora E se eu for comprar os níveis dela Vai sair meio carinho, né? Mas a gente precisa dela no level 20 E o primeiro que eu vou fazer é o Deus do Sol vingativo Pra ele ficar absorvendo nossas outras coisas E aí eu não tô usando os macacos mais bonitos ainda, né? Obviamente por conta que Eu vou deixar depois, né? Inclusive, as fazendas em si Eu vou vender tudo depois E eu vou deixar essa daqui Porque pra mim ela é a fazenda mais bonita Aí ela vai ficar no jogo também É bom que ela me gera Primeiro de tudo Comprar a level da Dora Pay, pay, pay Pay, pay Ah, não saiu tão claro Quanto eu achei que ia sair, pô Tá tranquilo? Vamos começar a fazer esse cara aqui, então A gente tem que fazer vários sacrifícios Como tá no fácil Tem que passar de 37.500 Aqui já temos os de suporte Então posso vender isso aqui por enquanto É, aqui tá faltando uma grana Então eu vou fazer mais um desse aqui Mais 5.000 Agora é pra dar Vamos de militar Acho que o médio deve dar, né, mano? Não faço Médiozão dá Primário militar Tá faltando mais cuzeira Mais cuzeira Mano, eu vou gastar os dinheiro a mais Assim, só pra garantir, tá ligado? Ó, 43.000 Templo solar então feito Absorveu mais coisa do que eu queria, né? Vou até vender as coisas aqui Que pode estar no alcance Sem querer Vamos lá, deixa eu colocar pra esse canto aqui Os... Os tier 5 que faltam Colocar... Ai, meu Deus Aqui tá muito gostadinho, né? Vai que eu faço uma vila Aumento o alcance Então vamos deixar mais Um pouquinho mais longe Os outros dois tier 5 aqui Que precisa pro Deus do Solving Gat E vamos lá Ah, qual que é o primário mais caro? Anel Solar e Bombardeiro? Deve ser os dois, né? 31, mas dá 50.000 Nice Vou fazer um High Apocalíptica aqui Tonei Que já sei que dá grana Esse caminho de cima aqui Vai ficar faltando grana, hein? O caminho de cima desse cara Então até o tier 4 agora dá 4.000 Nice É pra ter dado certinho Então vamos pegar uns Cross Path aqui Só pra garantir um pouco E falta suporte Suportizão Ah, eu já vou meter o caminho de cima desse cara, ó Vamos lá Gastei um pouco mais do que eu podia, na verdade Na verdade, não Dá pra continuar farmando Qualquer coisa Deus do Sol E eu não tenho errado Não quero passar vergonha A Dora ficou branca e fez ficar... Ah Ela mudou Ufa Ufa Tá aí, guys Tá aí Nice Zera, tá? E aí, meu robozinho Não sei se vocês pararam Que eu tinha feito o robozinho Aqui O robozinho tá escondido Não roubando espaço de outras torres Certo? Ainda temos 1.200.000 aí Guys Eu vou fazer o seguinte Vou aproveitar que eu vou ter... Deixa eu vender essa galera toda aqui Vou vender até esse tier 5 Que é o que eu vou manter Mas eu vou manter só essa galera aqui de baixo por enquanto Eu vou até refazer aqui, na verdade Ai, meu Deus Deixa eu colocar aqui, cara Aqui, ó Agora sim, essa fazenda aqui é a que vai ficar depois, né? E eu vou fazer mais uma charpada Tá, vamos começar do começo Vamos começar pelo Dardo O Dardo Guys Desculpa aí quem é fã do Mestre da Besta Eu acho ele bonitão Mas eu acho a jama tá mais da hora Então eu vou ter que fazer a jamantex A jamantex Eu vou fazer aqui Fazer aqui E eu quero fazer ela com o caminho no meio Pra ela atacar mais rápido Boomerang Por mais que eu acho mais forte o carga permanente O que eu acho mais bonito é o Senhor das Lâminas Então eu vou fazer ele pra cá Senhor das Lâminas Caminho de baixo Bombardeiro Esse daqui Pra rodada máxima Provavelmente ia ser o melhor Mas esse aqui pra mim é o mais da hora Na moral Eliminamos lá É o mais da hora Eu vou ter que ficar usando a habilidade dele Pra aproveitar ao máximo Muito provavelmente Mas ele é o mais da hora pra mim E é ele que eu vou fazer Toma Já vou até mudar pro forte Taxinha Guys Essa daqui Vou falar a real pra vocês Eu acho o Anel Infernal Muito da hora Mas ele não ganha por muito Da zona das taxinhas não A zona das taxinhas é muito da hora também Mas eu acho que eu ainda prefiro o Anel Infernal O Anel Infernal é muito Nossa Eu devia ter feito ele mais pra cá Eu não tô conseguindo colocar Eu vou colocar nesse cantinho aqui não Vou colocar aqui Vou fazer com o caminho de baixo Vou vender Vou fazer com o caminho do meio Eu quero a perfuração Pronto Xelim Eu queria tanta Esse fragilização Guys Ai ai Mano Será Um que o zero absoluto Eu acho que é o que eu acho Mais da hora É que esse aqui é da horinha Também né Pera aí guys Rapidão Eu vou ter que fazer esse teste Vou ter que fazer esse teste Caminho do meio Ô ele fica muito da hora mano Caminho de cima E o caminho de baixo É guys Eu acho que o Mais da hora Que eu acho visualmente Talvez seja o do meio mano Pô O Fimas É que o canhão dele É imponente Tá ligado Mas ele em si A armadurinha dele É meio cacas Mas o canhão dele É muito da hora É vai ter que ser o do meio mano Vai ter que ser o gelinho do meio E eu não sei nem onde que eu vou pôr ele Eu vou pôr pra cá Ai cara Eu não acredito isso Eu não sei se eu queria tanto gelinho do meio não Eu preferia qualquer um dos outros dois na real Colinha Pô Não preciso Acho que eu não preciso contar pra vocês Qual que é o meu preferido aqui né mano Não preciso Atirador Meu favorito é o do meio Mas o visualmente O que eu acho mais da hora É o de cima O defensor de elite é da hora Mas ele é bem simples Na verdade os três atiradores da hora Mas o mais da hora visualmente Vou fazer a mesma coisa do gelinho aqui Ah é que eles vão começar a atirar né Mas mano Tipo Os três é da hora Mas o mais bem feitinho pra mim É o incapacita moabe Não tem como Então eu vou ir com ele Eu vou colocar pra cá Porque Aliás eu já vou fazer a vila mano Pra aproveitar tá guys Vamos fazer a vila aqui A vila É aquele negócio de sorte né mano Pô A do meio É bonitona demais Assim A outra Aqui do caminho de cima Eu acho muito da hora Um castelão Tá ligado Mas a mais bonitona É essa aqui pô Ainda Com a bandeirinha Muito forte Muito forte Tá agora Subzão Subzão Vou colocar ele meio separado Que ele vai conseguir bater Mas o que eu acho mais bonitão É o do caminho de baixo Provavelmente também É o pior dos três Pra mim aqui nesse Pra fazer uma rodada máxima Acho que eu escolhi Um dos três subs Era o pior Mas é o que eu acho mais da hora Eu gosto muito dessa combinação É que lembra bem marinha né mano É Bucaneiro Pô Pelo menos esse daqui Pô O Lorde Pirata Eu acho que é mais da hora Eu ia falar que a nave mãe Era mais da hora Mas o Lorde Pirata Mano é o Lorde Pirata né Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí É o Lorde Pirata É o Lorde Pirata Não tem como Lorde Piratex A gente vai ter feito o caminho de baixo Talvez Mas já foi Ai Esse daqui vai ter uma dor No meu coração Guys Porque isso aqui vai acontecer Eu acho rasga-céus mais da hora Do que o Fortaleza Voadora É que eu não sei o nome Desse tipo de nave Sabe Essas naves que é pra quebrar A velocidade do som Mas eu acho elas muito da hora Essa daqui Particularmente do Tier 4 Eu sou apaixonado desde criança Eu tinha uma navezinha dessa De brinquedo E Não que ela seja feia tá Esse daqui com certeza é o mais feio Parece o avião comercial Mas O rasga-céus me pega Queria muito o Fortaleza Voadora Porque é É rodada máxima né mano É rodada máxima Helicóptero Velho Pô É o apachizão né Por mais que o Comanche More no meu coração É o apachizão Apenas não tem como Ó Aqui na frente Eu consigo fazer ele no alcance Apachizão Prime Morteiro Estranhamente estranho Esse daqui Tá pra fazer Deixa eu colocar pra cá No alcance da vila Mas esse daqui Pô O Incinera Bloom Vai ser o mais bonito Pra mim mesmo Deixa eu fazer eles aqui Pô Acho que é o Incinera Bloom Na minha opinião Guys Vou fazer o Incinera Bloom Não vai ser Pô Vai me ajudar na real Bastante cara Vou deixar a mirada aqui Nossa Eu tô feito Pô Aqui ferrou Mano O que eu acho mais da hora É o Med O que eu acho mais da hora É o Med Ai Ai Raio Apocalíptico Você me desculpa Raio Apocalíptico Torre de Babel É muito da hora Também Mas o Med É um Transformers Né velho Pô Não tem Não tem muito O que discutir Mano É um robozão Que solta a missão Pela mão Esse daqui Eu já tenho certeza Qual que vai ser E eu acho Esse aqui Lindíssimo Arquimago Eu acho ele Muito 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 da hora O Necromante Também é muito bonito Mas o Arquimago É brincadeiro Super macaco A gente já fez Minjolas Esse daqui Eu só quero fazer No alcance da vila Mas pode ser Em qualquer lugar Na real Que vai ser Um Bombardeiro Mestre Vai ser um Bombardeiro Mestre Assim Akatsuki Que me perdoe Esse é muito da hora Tá O Shinobi Aqui pra mim É o mais feio Tá Não que ele seja feio É o menos bonito Pronto Corrigido Menos bonito O Como que eu posso dizer Eu esqueci o nome Do pai Do Naruto Mas Eu acho Muito Muito da hora Mas mano Essas máscaras Oni Hania Não sei Qual que é o certo Tá Eu sei que existe Hania Existe Oni Qual que é o certo Eu não sei Eu acho Muito Muito da hora Então Eu vou com essa Eu vou com essa Alquimista Pô De baixo Né mano Nossa Mas uma mistura Permanente de chance É muito forte Mas mano O estilo desse cara aqui E pô Vai ser bom pra mim A rodada máxima Né Além de chileira Vai ser bem forte Pra mim Tá bom Tá bom Druidinha Esse daqui Vocês já sabem Né mano É claro que é o de cima Mentira É o do meio Que isso Druidinha Da floresta Pô Esse mora no meu coração Há muitos anos Fazendinha Já tá ali embaixo Inclusive vou vender as outras Ai eu vendi o fazendeiro Sem querer Tadinho Usina de espinhos Cara É a de cima Né mano É a de cima Não tem como Usina de espinhos É a de cima Vila já tá feito Engenheiro Vetor Ah é Cara Tem um problema Mano Eu acho O macaquinho Engenheiro Em si Meio cansado Das maquininhas Mas as maquininhas São lindíssimas Esse que é o problema Pô Esse é muito da hora Também Meu Deus Eu tô indeciso Em quase todos os macacos Vocês perceberam isso? Eu acho que eu vou com o engenheiro do meio Não vou pensar muito não Porque É um desses dois É um desses dois Mas eu acho que é mais o engenheiro do meio É que essa torretinha é muito da hora Mas Ah ele tem o bracinho também né Ah mas eu vou com ele Vou com esse engenheiro aqui Vou deixar ele até pra cá Depois eu fico usando a habilidade dele Ahn E eu Tomador de feras Mano Aqui lascou Aqui lascou por um motivo muito simples Eu acho o pocai mais bonito Só que eu acho que os outros seriam melhores pra mim Mas é o mais bonito né Eu tenho que fazer o mais bonito Quantos que eu preciso no total velho Eu não lembro mano Vou fazer seis aqui Eu acho que é isso que eu posicionei Mas eu acho que são oito no total que eu preciso né São oito Mas se for oito não tem problema não A gente já já faz Vamos só combinar esses consagrados aqui Já fazer ele aqui Boa Acai feito Precisa de mais três Acho que foi isso né Precisa de mais três Deixa eu confirmar Toma mais um lá Eita Usou uma habilidade ali Toma mais um K E toma mais um K Vamos ver 132 É isso Beleza Então tá feito guys Fiz todas as tropas que eu acho bonito Tá meio ruim Porque elas tão tudo junto Não dá pra ver direito Mas pode fazer um esqueminha aqui ó Desligar um teco Pra melhorar um pouco a visão Da boniteza desses bonitos Mas vai ser isso Agora eu vou deixar o jogo rodar né Na verdade Eu tenho que usar a habilidade desse cara aqui Eu vou linkar Ele aqui Pra ficar usando aqui Eu vou ficar usando as torres Fortes sempre que der Depois ficar o 10x Depois volto pra ele Se passar em todas as torres Quando começar a apertar rodado Eu tenho que começar a usar a habilidade É guys Ó Tá começando aquela azedadinha Vamos lá 242 Mas Eu acho que aguenta mais umas 10 rodadinhas Pelo menos ainda Mesmo que os bad já tá chegando ali Tá ligado É a última vez desse carinha Deixa eu desativar aqui Eu tô tentando colocar o x10 No máximo de macaquinho possível Obviamente nos Realmente importante já tá né 200 milhões de estouros Mas vamos lá Olha o carinha que vai estar com mais estoura né Dos né 63 milhões Obviamente muito melhor que o deus do salve em gatilho né É que talvez seja um F guys O pior né Eu posso fazer isso aqui né Mudar o Medzão Esqueci quando tava guiando Ok É não vai ser um F não Esse daqui já vai ficar machucadinho já Tá com a defesa interna Esse já vai ficar machucadinho já Não vai não Vai 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 O meu tio Ok Guys estamos chegando no nosso limite tá Dependendo da rodadinha aí E os mili Desmilho amado Nossa esse aqui me lembrou porque que eu não tava trazendo rodada máxima pro canal né Tipo fazer a rodada máxima mesmo O padrão Tem uma rodada que demora muito cara Eu tô há muito tempo aqui já velho Mas eu tenho que trazer mano Tá muito velho já da outra E eu perdi O que desanimou na verdade não foi nem Tá velho coisa do gino Foi eu ter perdido o save tá ligado Não foi porque eu perdi Eu tava na 450 e Eu tinha feito 451 52 não lembro E eu só deletei o save mano Porque eu fiz coisa por cima sem querer Cara Foi muito triste Cara peraí A gente traz é reforçado mano Ah aqui lascou pô Ah aqui lascou Não não ele vai estourar Aquele outro não tinha ficado com a bandagem antes tá Ah tá eu acho que Dependendo da situação aqui Dura mais uns 3 roundzinho Vamos ver Até mais bobeado Nem lembro quanto que eu falei que eu queria 275 por aí né Meu Deus Eu tinha ido pegar um café Eu voltei eu tava perdendo Não não vai estourar Vai estourar o tempo Vai estourar o tempo Ufa Ufa Eu me senti culpado Eu ia pagar pra continuar nesse caso Mas agora já foi Não vou precisar pagar mais A próxima vez que perdi Nossa Cafézinho Quase me custou A partir de dia Tá É que assim A gente já tá pra perder mesmo Eu não Pô Na real Na real Acho que foi a rodada 244 245 Já não lembro Vocês vão ter visto aí na gravação Uma rodada que me assustou um teco já Da galera morrendo pra cá Assim Eu não achei que ia passar mais do que 15 A rodada depois daquilo A gente já passou um pouco Então tá bom Tá ligado Pô Mas aí Esse cara vai fazer Eu ficar guiando O meu Meu medizão mesmo Velho Que habilidade Comédia O 5 5 5 Ah mas aqui tá lidando de boa O de trás ó Já tá todo lascado Meu Deus Aqui a gente vai pra É umas 10 rodadas ainda Se eu olhar Não é não? Não sei Vou pegar o café Porque eu já tô com sono Não é porque tá tarde Não é porque eu Comecei a gravar tarde Dá nisso Cara Dá nisso Rapaz Tem um pouquinho de bad Mais na conta Só nessa rodada Tive paciência Pra degustar No café Nem vou ter né Nem vou ter né Cara Pior que ali no fundo Tem um bad Reforçado também Meu Deus do céu Agora eu vou degustar É eu acho que aqui Guys Se nós sobreviver A essa rodada Eu acho que a gente Sobrevive mais umas 10 Não é nem meme Não é nem meme Qual que é o Míssel É oito 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 Vou ficar Spamando esse aqui Não que vai adiantar Muita coisa Tá matando esse Volta lá pros Ah eu acho que Tanca mano Eles já estão feridinhos Ah guys Estamos suave Dura que eu acho Que daqui pra frente Eu não vou poder não Guiar o med Tá ligado Eu já tô triste mano Eu não sei vocês Vocês não estão né Cara Não são vocês Tão cuidando Ai meu Deus Ai meu Deus Carinha Carinha Mano ele virou Ceninha velho Nossa é Pior que tinha Acabado de voltar As habilidades aqui Mano Mas acho que Explodindo ele Os DDT vazavam Mesmo tendo A galinha voadora Aqui ó Esqueci o nome dela Tá bom Tá bom Duzentos e sessenta e sete Usamos macaco bonito Então é isso guys Eu espero que vocês tenham gostado Eu Esse ano ainda eu trago Esse ano Quando exatamente Eu não sei Mas esse ano ainda eu trago Rodada máxima de novo Porque né Vocês Eu sei cansadito Mas Eu quero fazer de novo Até a rodada Trezentos É até que rápido O problema é Quando começa a chegar Nesse ponto do jogo De cento e cinquenta Na trezentos Principalmente Nossa Quando chega no quatrocentos Vai demorar tanto Cada rodada Que é brincadeira É isso Um grande abraço Pra vocês Valeu Falou Fui Fui Tchau Fui Falou Legenda Adriana Zanotto